Olá simios, mais uma vez nós aí, abertou mão, cozinário animal, porra Eu comprei uns trens pra casa, que boa, sabonete, barbear, coisa de barbear, passem, e comprei uns trens Achei um cabrileiro bom, graças a Deus achei um bom, bem caro mas Rio de Janeiro, Zona Sul faz parte mesmo, consegui receber meus dois auxílios, mas os outros dois né, adiantei um, peguei um né, e adiantei o outro, não to precisando, já tenho quase o dinheiro todo do aluguel, e, mas, né, minha mãe fala ai, minha mãe falou, a gente não sabe, aparece uma coisa barata, aparece uma coisa que ta precisando, a gente já tem dinheiro, já facilita a gente comprar, ai, não vou misturar, o dinheiro, to me organizando melhor, né, e, e ai eu to, e não ia gravar, ia gravar ontem, ia gravar, já precisava gravar hoje cedo, né, então tava muito animado não, pra gravar, ahn, fiquei jateado com o Corona ai, com o cachorrinha ai, do Zindinho ai, acabou falecendo, e, tô meio triste, entendeu? Fiquei muito, fiquei triste, e tava uma carga ontem negativa pra caralho aqui, bom dia, tudo bem, e, ai eu, de cedo ai, eu, relembrar ai, eu, dos velhos tempos, na época que eu morei na rua, muita gente ai, fumando crack, mesmo, rasgando lixo pra comer, e, só que eu não parei de sonhar, nem nessa época, eu gravava, postava, no canal que eu perdi, mas, perdi uns 6, e, nem eu lembro, nessa época, tinha inveja ai, tinha pessoal ai, pagava, pau do carai, porque a gente é uma pessoa boa, a gente é uma pessoa honesta, nessa trabalhadeira, acorda todo dia, 5 e pouco da manhã, pra arrumar os trem, trabalhar mesmo, nunca gostei de, de festa, de parra, mas, acabei, mesmo assim, acabei escolhendo coisas erradas, fazendo coisas erradas, e, acabei perdendo, uma pequena empresa que eu tinha, né, e, acabei indo pra rua, mas, eu, continuei trabalhando, continuei lutando, vamos desistir, que foi atrás do trem que eu tenho, que eu gosto, e, e, eu quero ter de novo, em algumas coisas, e, vou em, fazer de tudo pra ter, não vou desistir mesmo, tá no bem, pra mim, já tá no bem, né, pra mim, se eu morresse hoje, já estaria bom, já, já fui um vencedor, tô no Rio de Janeiro, moro na zona sul, tenho trabalho, que ganho bem, não trabalho muito, bem ganho, esperando só o comércio abrir, pra continuar realizando algumas coisas que eu quero fazer, os sonhos que eu tenho aí, com os outros aí, mesmo aí, galera aí, pagando pau do carai, fazendo graça, pra se aparecer, mas aí, Deus aí, ao aí, é maior, eu acredito em Deus, eu acredito realmente, em Deus, eu não falo, eu acredito, você sente, poder, você sente algo, fazendo tudo dar certo, tudo abençoando, né, e, vamos torcer aí, que eu tô meio triste também, por causa de um amigo que sumiu, e ele não tava bem, ele tava com umas dores, e falta de ar aí, vamos torcer aí, desse amigo aí, aparecer aqui no tempo aí, e, vamos continuar a vida, continuar trabalhando, né, continuar sonhando aí, acreditando no Criador, né, valeu!